E aí galera, beleza? Quem fala? Léo Vini e galera estou de volta aqui para mais um vídeo de Adventure Capitalist E galera, por eu ter ficado fora há algum tempo, agora eu tenho quase 70 milhões 74, ali ó, 74 milhões, 75 milhões e tá subindo absurdamente Então, bora lá galera Nesse vídeo a gente vai comprar mais outras coisas aqui, por exemplo, barco de camarões E já quero comprar o tiozinho para cuidar do barco de camarões Acabei de comprá-lo e ele vai cuidar para mim Vamos aprimorar o barco de camarões já A cada uma hora o barco de camarões me gera 12 milhões Fiz um pequeno dinheiro para comprar um upgrade para o barco de camarões também vai ficar 3 vezes Como é que é? Vai dar mais 3 vezes, não sei Eu sei que é 25 milhões E nós vamos voltar Nesse episódio eu pretendo conseguir 50 rosquinhas Para ir mais rápido E aí vamos ver que eu vou precisar comprar o que mais Ah, vou ter que montar uns, não sei, 1 bilhão Upgrades Já aprimoramos Agora são 37 milhões Se eu chegar a 30 vai mais rápido Pera aí, vamos já montar dinheiro para chegar a 30 Vai, 22 Ah, vai, vamos mexer em outro lugar primeiro Ah não, vai dar o dinheiro aqui, já vai dar uns 41 milhões Uou, mano, já foi o parede com a mulher Agora a gente vai subir 26 Era 25, não era 30 não Pronto, agora já melhorou Não é aqui não, cara Upgrades Não é upgrades também É aqui, ó Unlocked Caraca Vambora então, né Vamos comprar esse outro negócio aqui Eu nem sei o que é isso É Jogo de que? Ah, nem sei também Isso aqui é o que, cara? O que está acontecendo? Estou ganhando bilhões? Tempo Express O que é isso, cara? Não sei, não sei o que é isso, não Eu sei que eu ganhei E agora estou com 57 bilhões Então aqui vamos já aprimorar Nossa loja de donuts Vamos aprimorar O de jornais O lava-carros De pizzas Não sei que eu ganhei aquele dinheiro ali Não, não sei Vamos colocar 100 Dunnets Ah, não tenho dinheiro Vou colocar 100 dunnets Eu podia comprar o cara Para cuidar disso aqui, né Mas não Vamos aprimorar primeiro os dunnets, cara 100 dunnets eu quero Preciso 76 bilhões Deixa quieto Ele moria muito Vamos aprimorar aqui os camarões Não, cara Não vou acompanhar esse carinha Para cuidar do negócio ali Porque demora muito, né Dos jogos Eu não preciso de ninguém Para cuidar Porque demora demais Eu vou aprimorar aqui primeiro, cara Acho que aqui vai valer mais a pena Vamos ver qual que é o upgrade Ah, 500 Melhores Cara, esse jogo é muito louco, galera Se vocês estiverem curtindo o tanto que eu estou curtindo Não se esquece de deixar o like Esse jogo é muito da hora, cara Eu adoro esse jogo Vou comprar mais aqui 48, falta dois só Esse jogo é maneiro Falta mais um, cara Falta um E para um eu preciso de 206 Milhões Ou bilhões Acho que milhões Está escrito aqui Rápido, rápido, rápido Vai, vai, vai Rápido Chega dinheiro logo Eu posso comprar Estúdios de gravação Eu não vou gastar dinheiro Com estúdios de gravação Vou comprar aqui 50 Agora ficou duas vezes mais Parece Faz uma loucura Não Melhor não Vamos comprar isso tudo de gravação Vamos embora Nossa, mas é muito tempo que demora, cara Vou dormir Demora tempo demais 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 Já tenho meio milhão De novo Não vamos ver Eu estou É a mesma coisa Não muda nada Aqui, cara Estou igual Eu queria aprimorar os donuts, né, cara Mas eu não consigo São 4 bilhões Para adicionar Um Hoje, nesse episódio Não vai chegar Só até 95 minutos Porque elas estão demorando Demais Essas coisas Porque eu não estou Dando a volta Mais não Eu não aguento Não preciso disso Estamos com 1 bilhão já No venture capitalist Vou comprar esse 300 trilhões Só 100 trilhões, na verdade Só E esse aqui é outro dinheiro já Caraca, isso aqui está muito louco Hum, um daquele outro dinheiro Custa 1 becilhão Dinheiro da terra para um regabucks Caraca, isso aqui é uma loucura mesmo, hein 55 golds igual A multiplica 3 vezes o meu dinheiro E eu preciso pagar quanto? 4 dólares Não, obrigado Não preciso Eu queria juntar os 4 bilhões Mas acho que eu não vou conseguir É, cara Esses vídeos estão ficando bem longos, hein Esse jogo demora muito Existe muito tempo Se eu conseguir 2 bilhões O vídeo acaba Na hora eu vou conseguir 2 bilhões Não, vamos fazer uma loucura aqui, galera Vai, vamos fazer uma loucura Vamos comprar Muito limão O que eu estou fazendo com a minha vida? Acabou com o meu dinheiro comprando limão Acabou, Din Então, galera Vou ficando por aqui nesse vídeo Muito obrigado por ter assistido Deixa o like Se inscreve no canal Falou, Z Fui, galera Até o próximo vídeo Quando eu voltar Eu terei muito dinheiro